Oi gente, tudo bem com vocês? Vim aqui gravar um vídeo bem curtinho para mostrar o meu novo quarto aqui na Virgínia após rematch. Vou gravar um vídeo sobre o rematch, vou postar aqui no canal para vocês entenderem tudo o que aconteceu, como foi. E resolvi gravar o meu quarto de novo, eu já tenho dois tours pelo meu quarto, que é o quarto dos Hamptons e o quarto de Manhattan, que era da mesma família. Agora eu vou gravar o do quarto da família da Virgínia, que é onde eu estou. O meu quarto é no basement, então essa aqui é a minha porta, do outro lado é o basement. Você entra e tem a minha cama, que é maravilhosa, ela é muito confortável. Visão geral tem a janela do basement, a casa de máquinas, que é ali naquela porta, e a minha escrivaninha. Aqui na minha escrivaninha ficam todas as coisas que eu uso, isso aqui está sendo muito importante ultimamente, que é a minha melatonina, porque eu não estou dormindo direito. E ela é em formato de gummy, estou gostando bastante. Eu tenho os meus pincéis para maquiagem, remédio, e eu peguei alguns livros das crianças para ler antes de dormir, para praticar inglês. E eu gosto bastante de ler. Esse aqui é o meu favorito, que é o This is New York. Maravilhoso esse livro. E aqui é onde eu estudo, estou estudando para a prova da DMV para tirar a drive license. Aqui nessa gaveta eu deixo minhas maquiagens, que eu praticamente trouxe tudo do Brasil. A única coisa que eu comprei aqui acho que foi essas três coisas, né? Essa aqui foi a última que eu comprei. E coisas de unha eu deixo aqui também. Ali embaixo faz parte do meu closet, mas eu botei aqui porque eu apoio o celular para gravar vídeo. Ali alguns cabos e tal. Aquecedor, porque aqui está muito frio. Mas aqui não tem muito o que ver, porque é só a casa de máquinas mesmo. E desse lado é outra visão. Ali é o meu banheiro. Aqui é só uma estante, que eu deixo algumas coisinhas. Um armário e o closet. Aqui nesse armário eu tenho... Ah, aqui tem o negócio de circuito, que é onde eu deixo os meus imãs que eu comprei, né? Nas minhas viagens. Aqui eu tenho o documento na primeira gaveta. E na segunda eu deixo bolsas e mochilas. Um espelho que eu uso bastante. E aqui é o meu closet, ele é bem grande. Eu nem tenho roupa o suficiente para deixar aqui. Algumas coisas. Aqui tem roupa, remédio. Aquela outra gavetinha fica aqui também. Eu vou colocar de volta no lugar. E aqui as minhas roupas e sapatos. Não tem muita coisa e não comprei muita coisa. Né? Tô querendo trocar. E aqui não tem muito o que mostrar. As placas... Eu simplesmente esqueço de ir nos lugares e comprar as placas, né? Para colecionar. O meu banheiro, que eu acho incrível ter banheiro no quarto. É muito bom. É, na real, um dos meus pré-requisitos para a família. Agora, ter banheiro no quarto. E minhas coisinhas que eu uso todo dia. E... Whatever. Isso aqui é uma dica para quem tem cabelo cacheado. Está me ajudando na transição capilar. Que é uma manteiga de chia. Não sei o que é chia. Talvez seja aquelas bolinhas pretas, né? Mas... Muito bom esse creme. E... Eu tenho banheira no meu quarto. Nos dois outros quartos eu também tinha. Só que o banheiro não ficava dentro do meu quarto, né? Enfim, esse é o meu quarto. Eu... É o meu quarto favorito. Desde que eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Eu já tive dois, né? Outros. E... É o que eu me sinto mais confortável. Eu me sinto mais em casa. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like. Curte o vídeo. Assistam os outros vídeos do canal. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo.